Pra cá, irmão Magalvão, o que é que tem de novidade? Arrocha ou nóis? Vai lá! José, bom dia a todos. Vim trazer informação na questão da obesidade, né? Um dos problemas agravantes no Brasil e mundial. A pessoa pode ocorrer a questão de risco de infarto, né? Por não fazer atividade física, a péssima alimentação. Então, vamos mudar esses hábitos. É um alerta que eu sempre faço na academia, pros alunos que procuram o meu trabalho de personal. Então, gente, primeiro passo, procura também um médico, fazer um check-up, fazer tudo. Procure depois um nutricionista, pra academia, fazer sua avaliação física pra mudar esse hábito, sair desse sedentarismo e dessa obesidade que mata. Se você quiser trazer informação minha, né? Tá confirmada a presença do Ribamar Galvão, no Mundial, que vai ser realizado em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. De 3 a 6 de novembro, né? Vou estar representando o nosso estado, o nosso país. Quero agradecer os patrocinadores que colaboraram com o Ribamar nessa vitória aí, como o Grupo Dimensão, Centro Elétrico, né? A Pet Mania, a Especial Pharma, a Atlética Nutrition, né? Todas as pessoas que estão aí ajudando o Ribamar Galvão nessa carreira. Então, eu fico muito feliz. Agradecer a vocês, Zé Cirilo. O Barbosa que dá apoio de Barbosa, a dimensão, né? Sim, a dimensão, o Grupo Dimensão forte, né? Olha aí, Barbosa, você apoiando um atleta desse que tá 12 anos conosco. Parabéns pela sua mentalidade, viu? Você é o cara, Barbosa. Que legal, né? Você que é o pé direito do Ribamar Galvão. Sempre dá sorte, sempre trazendo aí. Espero, nesse Mundial, trazer aí uma boa colocação pro nosso país, pro nosso Paraná. Onde ele vai, pros estentes, é que depois o Zé Cirilo vai pra lá, tá vendo aí? Com as coisas... É o nosso país, né, Zé Cirilo? Isso que é mais importante. Obrigado, Zé Cirilo, por tudo. E segunda-feira, mais dicas de irmão Galvão, ok? Um abraço a todos e fiquem com Deus. É, que legal. Olha, eu quero lembrar que o vestibular tradicional da Fé Sempre vai ser 29 de outubro, viu? Da Fé Sempre, lá na Rua dos Remédios, da Rua Rio Branco, tá? Hoje, probleminhas com a internet, mas deu pra fazer o programa de maneira legal. Quando não tinha internet, ninguém reclamava, né? Agora, quando tá a internet, quer até a internet, quer até a internet. Zé Cirilo, quero mandar também um abracinho pra família Galvão Cirilho, que tá nos assistindo. Mandar um abraço pra eles aí, ó. Todos os seus fãs aí. Legal. A família Galvão Cirilho assistindo a gente, não perde um quadro seu e não perde um programa do Zé Cirilo. Olha, Cururupu, Cururupu, ó. Cururupu tá com os problemas aí numa área rural ruim, viu, seu prefeito? Mandaram foto pra gente. Vem a hora de... Tchau, até amanhã. Nossa, que ia ver.